Também? Ó, nós vamos fazer o vivo ou morto. Vamos mostrar pros inscritos e depois nós vamos fazer com vocês. Galera, presta atenção pra ninguém fazer errado. Não dá pra brincar, pô. Se vocês ficarem trolando, pegando arma, pegando coisa, não dá pra gente fazer as brincadeiras, entendeu? É igual a cara. Vamos no lugar só. Vamos no lugar só. Bora, ó. A gente vai cair em pecado. Eu vou pegar uma arma, vocês vão fazer uma fila. Vocês vão fazer uma fila na minha frente. Aí eu vou falar. Vivo? Vivo? Morto? Morto? E aí vocês vão... Faça do lado. Faça do lado de fora do ginásio. Não pega arma, ó. Ó, não pega arma, nem colete, nem nada, viu? E não vale correr, beleza? Pra não enrolar, beleza? Na porta do ginásio. Na porta do ginásio. Na porta do ginásio. Dá pra fazer na rua da frente do cassino, pô. Naquela rua da frente do cassino. Calma, calma. A gente vai fazer. Ninguém mata ninguém, hein? Tá... Nós vamos fazer uma de teste primeiro e depois nós vamos fazer uma normal. A gente vai se encontrar lá, pô. Só estica lá que já era. Estica lá, estica lá. Só estica, só estica, mano. Ô, velho, chato que eu tô com credo da internet, então tá o buraco. Galera, não... Ó, quando eu for fazer com os inscritos, mano... Não pega arma, não, galera. Não troca, não que é melhor, mano. Aí não... Eu zoeiro. Ó, tô caindo aqui no... Mano, cai na arena. Fica na frente da arena, pô. Fica na frente da arena aqui do ginásio aqui. Vou só pegar uma... Vou só pegar uma arma qualquer aqui e já vou pra lá. Que arma que eu pegar, que serve? Caraca, vocês estão caindo ainda. Eu já tô aqui no chão, velho. Faz a filhinha, faz a filhinha. É, era amarrada, pô. Faz a filhinha, faz a filhinha lá na frente do ginásio lá. Não dá soco, não dá soco. Tá inspirado. Bora, bora. Fica aqui perto da placa aqui, ó. Eita, eu dei uma lagada aqui que eu ainda tô caindo. Aí, deu uma lagada. Tá bom, tá bom, tá bom. Já peguei duas armas. Vai, bora lá, bora lá. O gás vem. Bora logo que o gás vem, mano. Aqui pra porta do ginásio. Na porta do ginásio. Vem todo mundo pra cá. Eu tô aqui, ó. Na porta do ginásio. Tá todo mundo aqui, bora. Tá aqui, bora. Ah, tô chegando ainda. Isso, faz a filha. Quem descobri que esse gás eu dou um beijo, hein? Faz uma fila aí. Fica todo mundo em pé. Faz uma fila aí. O Fuzzy é o mais gay, mano. Então, eu peguei, seu viado. Faz uma fila aí, seus bocos de lixo. Poxa, vem se entrar assim. Tem essa negona pelada aqui do meu lado, mano. Opa! Opa! Não, sem dar muito. Tô no meio da safe, velho. Tem problema, não. Não, não, não. Tá faltando alguém? Tá faltando alguém. O Fuzzy já deu pra saber quem que é. Tá fazendo alguém? Sem querer. Escuta, tá faltando alguém? Tá, não. Não. Só se chegar alguém aí, vai morrer. Vai, vai. Um teste. Fica todo mundo em pé, filho. Um teste. Fica todo mundo em pé. Fica todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Fica reto pra vocês não bugarem. Vai, fala. Vai, fala. Vai, fala. Vai, vai. Vivo. Ó, dois abaixaram. Três abaixaram. Três. Esses três aqui, ó. Esses três aqui já estão matando. Vai, vai. Mais um teste. Mais um teste. Mais um teste. Vai. Mais um teste. Vai. Ó, outra coisa. Outra coisa. É só um segundo. Se vacilar, já era. Vai. Vivo. Morto. Morto. Ó, aí, ó. Aí, ó. Tinha tomado. Aquele ali. Vai, levanta. E vai ser o último teste, hein. De acordo com o que vocês for. Eu vou fazer. Vai. Não, fica na fila, pô. Não trola, não. Fica na filinha, véi. Todo mundo em pé, vai. Olha o outro bem. Fica reto pra não bugar, mano. Se não, depois vai ficar chorando que tá bugado. Fica reto. Não fica se emburcando, não. Vai. Mais um último teste, hein. Vivo. Vai. Tá na dizem. Tá na dizem. Tá na dizem que ele... Caraca, tá morto. Até deitou. Vai. Ó, o último teste e vai começar a valer, hein. O último teste. Vai. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Ih, tem um aqui que nem baixou. Tem um aqui que já... Esse aqui já... Tá dormiu. Tá dormiu. 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 Tá com lag, ó. Não posso fazer nada, véi. Se tiver com lag, vai cair, porque não tem como a gente não saber quem tá com lag quem não tá, não. Pronto? Tá dormindo pronto? Quem tiver pronto, dá um pulinho. Dá um pulinho que a gente tiver pronto. Dá um pulinho que a gente tiver pronto. Para de bater. Para de dar murro. Deu um burro na minha cabeça, viu? Essa negona aqui deu um burro na minha cabeça, viu? Deu um burro. Deu um burro na minha cabeça, viu? Deu um casco. Calma, calma, calma. Faz fila, faz fila. Agora vai valer. Agora vai valer. Silêncio, todo mundo calado. Todo mundo calado. Não é pra falar nada. Vai valer. Fica em pé, mano. Fica em pé, mano. Você vai morrer já logo de cara. Eu vou me dar uma bala na tua cara. Eu vou até pegar a arma na mão. Vamos lá, rapaz. Ó, vai. Vai. Um, dois... Ó, cala a boca, porra. Um, dois... E... Vivo. Ô, 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 ô. Lucas, não. Já tô... Já tô... Caraca, né? Eu tô uma bala na tua cara agora, velho. Vai, junta. Se juntem mais um pouco. Se juntem mais um pouco. Se juntem mais um pouquinho aí. Caralho. Só no Globo, Lucas. Vai, vai, vai. Vou contar, hein? Vou contar, hein? Um, dois, três e... Vivo. Morto. Opa! Ô, demorou. Demorou, demorou. Já foi. Demorou, já foi. Todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Todo mundo em pé. Demorou, deu um surpre. Aqui é igual fila do pão. É igual fila do pão. Vai. Um, dois, três e... Morto. Morto. Ô, ô, ô. Até eu tomei agora, velho. Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta, levanta todo mundo. Levanta, levanta, levanta. Não, pera aí. Deixa eu juntar aqui. Vem pra cá. Vai mais pra frente aqui. Vai, vai. Junta, se junta, se junta. Fica um pouquinho mais pra frente. Fica um pouquinho mais pra frente aí. Se eu me enquadrar melhor aqui no vídeo. É, ele já tem muita gente. Vamos vazar ali, ó. Vai, 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 vai. É, Gafuzi. Esse peitão, hein? Todo mundo em pé, vai. Vou começar, hein? Vai. É um animal. Vai. Um, dois, três e... Vivo. 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 Morto. Ai. Morto. Ai. Morto. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Morto. Era vermelho. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Ô, ô, ô. Ô, meu amigo. Não, é porque... É porque esse aqui, ó... Em vez de apertar pra agachar, Ele tá apertando pra deitar, burra. Aperta pra agachar, porra. É, ele tá pagando esse aqui, esse lixo. Tá apagando... Não é pra apagar flexão, não, velho. Tá apagando flexão aí, porra. Apagar flexão. Foi eu, foi eu. É um carro. Vai, vai, vai. Bora de novo, bora de novo. Bora de novo. Agora é o seguinte. Vou acelerar, hein? Vou acelerar, que quem vacilar já era. Vai. Vai, vai, vamos. Vai. Vai. Um, dois, três e... Vivo. Morto. Morto. Pega a capa, pega a capa. Pega a capa, vai. Pega a capa, vai. Pega a capa. Pega a capa. Pega a capa. Pelo amor. Vai. Vai. Vai, morre. Calma, calma, calma. Calma aí. Vai, pera, pera, pera. Calma, vai. A área vermelha vai cair em nós, cara. Entra, 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 entra. Acabou, acabou, acabou. Volta, volta, volta. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Voltou, 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 voltou. Volta ali mesmo, dá pra ficar lá dentro, pô. Não, calma. Não dá murro, não, pô. Para de dar murro, velho. Ô, Lampião. Caramba, mal. Vai, vou contar, hein. Vou contar, hein. Vou contar, hein. Vai ser rápido agora, igual a outra, hein. Vai. Um, dois, três e... Vivo. Morto. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Ô, 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 ô. Ah, que merda, mano. Pô, fica lá dentro de nós agora, barata. Dá pra ficar lá, pô. Não, moça. Aqui é melhor pra gravar, pô. Pera aí, cara. Vai. Vai. Você prepara, hein. Você prepara. Agora eu vou acelerar mais ainda, que só tem cinco, pô. Tem que ser... Só tem seis. Tem que ser rapidão, pô. Vai. Vai, vai. Caraca, a frica... Minha barriga tá doida, velho. Vai. Um, dois, três. Pô, dei mole, velho. Calma, calma. Um, dois, três. Ih, morto. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Ô, 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 ô. Ô, pai, ele desceu primeiro. Ele desceu primeiro. Antes de eu falar. Desceu onde eu falar. Desceu primeiro. Antes de falar. Desceu antes de falar. Porra, tá com bola de cristal, porra? Vai, vem pra cá. Vem pra cá. Sai do loot aí. Sai do loot. Fica aqui na minha frente aqui. Na minha frente aqui. Na minha frente aqui. Pra me gravar melhor. Eu vou postar lá no YouTube depois. Vai, faz a fila aí. Faz a fila do pão. Ah, o que você tá fazendo aí, cara? Galilão. Vai, vai. Vai, vai. Calma, calma. Vai, vai. Vou contar, hein. Calma, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Deu um headshot no murro, velho. Vai. Deu pra mim também. Vai. Bata em mim. Um, dois, três e vivo. Morto. Morto. Vivo. Vivo. Morto. 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 Tá querendo correr, tá querendo correr. Sai de perto, sai de perto. Tô fazendo um trick, velho. Vai, vai. Fica pra cá, fica pra cá. Faz a fila, faz a fila. Faz a fila do pão. Faz a fila do pão, hein. Faz a fila do pão, vai. Vou começar, hein. Presta atenção. Presta atenção. Vou começar, vou começar. Um, dois, três e vivo. Pera aí, pô. Calma, fica na fila aí. Não, não valeu não. Tem um ali que tá branco. O cara tá perdido, pô. Vai, faz a fila. Fica na fila certa aí, pô. Fica na fila certa pra me gravar, pô. Pera aí, calma, calma. Calma aí, barulho da fila. Barulho da fila, mano. Barulho do 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 do. Calma, calma, calma. 10 segundos de pausa, 10 segundos de pausa. Morri, mano. Vai. Um, dois, três e vivo. 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 Morto. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. 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 Morto. Vivo. Morto. Ué, dormiu. Dormiu, dormiu, dormiu. Dormiu. Dormiu e já era, né? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tira esse sluts da cena, tá poluindo aí, tá poluindo o vídeo, vai. Vai, só tem três, hein, só tem três, hein. Vai. Ó, dá pra baixo levantar rápido, então agora eu vou acelerar, ó. Vou acelerar assim, ó. Vai ser nesse nível agora aqui, ó, o que eu tô fazendo, ó. Dormiu e roda. Vai, um, dois, três e... Não, fique em pé, fuso, vai. Um, dois, três e vivo. Morto. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Morto. Morto. Rápido, velho, rápido. Ih, tá demorou muito, tá demorou muito. Demorou muito, demorou muito. Demorou muito. Ihuuu. Eita porra. Eita porra. Tá devido. Agora eu só tenho os dois, só tenho os dois. Desce mais, desce mais, desce mais, desce mais aí, desce mais. Agora vai ser, agora vai ser no hardcore, hein. Eu vou levar isso pra casa, eu vou levar isso pra casa, meu querido. Ó, faz assim, ó. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Morto. Vivo. 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 Não, não dá, não. Muito rápido assim não, pô. Dá sim, dá sim, ó. Vai, morto. Dá sim, dá sim. Dá sim, porra aqui, ó. Morto. Vivo. Morto. Tá vagadão. Morto. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Ué, eu tô fazendo, é. Não, pelo amor de Deus, você tá fazendo engachamento errado. Faz assim, ó. Baixa um quadril mais pra trás, ó. Morto. Morto. Ah, mano. É o alombar aqui, pô. É, mexe alombar, pô. Alombar. Valeu pela oração pro canalzinho, esses dois. Tem que subir assim de lá. Tem que subir assim, ó. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. É assim? A dança do machiste, pô. É assim, ó. Tô dando aquela encochada. Vai, tá pronto? Tá pronto? Essa vai ser radical agora, hein? Vai ser rápido, hein? Vai ser rápido, hein? Fica em pé, fica em pé. No três, hein? Vai. Um, dois, três e... Morto. Morto. Vivo. Vivo. Uou. Falei que nem é, pô. Eu passei por uns dois. É um double kill. É um double kill. Vitória do... Vitória do fuleiro. Que isso, fuleiro? Olha que final, meu querido. Foi igual de fuleiro, viado. Foi igual de fuleiro, viado. Eu deixei. Eu pedi uma. Foi igual de fuleiro. O cara tava nervoso, meu querido. Caraca, o meu amor tava tremendo. Nervo. O uso, meu querido. O dedo fica assim, pertinho do botão, começa a tremer, velho. Não tem conta. Aí fica naquele, ó. Vivo. Morto. Aí você fica assim. Eu tenho que apertar, eu tenho que apertar. Aí fode. Teve um oizinho. Tem hora que o dedo... O dedo nem acompanha, velho. Teve um aí que no primeiro, vivo, o cara já... Não, 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 não. Paraca, eu tô fazendo um vídeo. Paraca, eu tô fazendo um vídeo. Eu tava lá boiando, assim. Ah, eu tô no vivo aí. Vamos fazer o modo zumbi, pô.